Olá tudo bem com você que me acompanha do outro lado hoje eu vou trazer para vocês os meus 18 perfumes mais usados e amados em 2019 da dona Avon isso mesmo porém antes de dar continuidade eu peço encarecidamente para você que me acompanha aqui no canal assiste a todos os vídeos e ainda não é inscrito se inscreva que aqui o conteúdo tem todos os dias e eu tenho certeza que algum deles vai agradar a você que vai me acompanhar futuramente aí do outro lado e também quero pedir aos meus inscritos que deixem aquele maravilhoso joinha e também não esqueçam muito de compartilhar esse vídeo então vamos lá porque tá uma seleção muito bacana de todos os perfumes da Avon que eu usei em 2019 e são meus queridinhos alguns nem tanto usei para acabar e outros são sim muitos que muito queridinhos tá bom então vamos lá 18º lugar o petibi comprei senti na fita olfativa experimentei numa amostra gostei mas quando chegou não é tudo isso gente é uma água de chuchu então tô usando para acabar então petibi na 18ª posição próximo e 17º também não é dos meus preferidos que é o luz dos olhos teus que por sinal já foi descontinuado então luz dos olhos teus na 17ª posição o próximo e décimo e décimo sexto lugar e ficou perfume individual blue esse também não é dos meus preferidos mas eu tô usando não é nem nem fede nem cheira mas ficou na 17ª posição décima quinta posição e próximo e ficou perfume little black dress tá ficou em décimo quinto décimo quarto lugar e próximo e ficou aqua vibe ama essa linha aqui que já foi descontinuada mas eu não consegui comprar no site ainda tinha para vender eu aproveitei e comprei porque na enfim gosto bastante gente não sei porque ficou pouco tempo quer dizer eu até sei era bem caro né enfim o décimo quarto lugar vamos usar o próximo e o décimo terceiro lugar o surreal sky gosto mas não ficou no top 10 o próximo e décimo segundo lugar esse eu gosto bastante que é o rap atitude fresquinho gostosinho para o dia a dia e não incomoda em nada uso tranquilamente e não incomoda em nada uso tranquilamente gosto dele sim tá vamos ao próximo e décimo primeiro lugar o 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 Top 10, mas eu uso e gosto. E está na 11ª posição. Agora vamos ao top 10, na 10ª posição. Perfume Luisa Brunet, by Luisa Brunet. Gosto bastante, esse já é meu backup. E eu gosto bastante desse bonitinho. Sai impactante, mas depois suaviza e fica um perfume muito agradável na minha pele. Então, décimo lugar. Nono lugar e próximo. 300 km por hora, Supersonic. Esse, se eu não me engano, foi o último lançamento da linha. E é um perfume que eu gostei bastante e tem uma embalagem linda. Então, 300 km, Supersonic, na 9ª posição. Próximo e oitavo lugar. Petit Floret. Gostei bastante, gente. Esse perfume é muito gostosinho. Na minha pele ele fixa bem. Não posso reclamar. É bem diferente do Petit B. Ele é bem mais gostoso e faz mais a minha vibe por ser mais floral. Então, em oitavo lugar, Petit Floret. Próximo e sétima posição. Um dos meus preferidos da linha Vinícius de Moraes, né? Da linha Garota... Da linha... Será que é o Mulher e Poesia? Ou tá agora? Será que é o Garota de Ipanema? Será que já me é o backup? E ele ficou na sétima posição. Ai, mordi a língua. Ficou na sétima posição. Gente, esse vídeo vai ficar, ó... Desse tamanhinho. Próximo e sexto lugar. Life Color, que é a segunda parceria do Kenzo Takada com a Avon. Maravilhoso. Sexto lugar. Próximo e quinto lugar. Surreal Garden. Esse daqui já foi reformulado, né? Porque o tinho de 100ml fixava mais. Esse daqui já é o de 75ml e eu notei que ele deu uma aguada. Mas ficou na quinta posição. Próximo e quinto lugar. Quinto? Não, esse... Cinco... Esse é o quarto lugar. Ô, Taigua. Cegno. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo o Cegno. É um perfumão e é pouco falado aqui no YouTube. Em top 5, top 10 perfumes masculinos. Ele é um amadeirado, adocicado, delicioso e merecedor de estar no quarto lugar. E agora vamos entrar no top 3. Os grandes medalhistas. Aqueles que levaram prata, bronze e ouro. Como os meus mais usados e amados de 2019 da Dona Avon. Então vamos ao terceiro lugar com a medalha de bronze. Incandescence Lotus. Recente. Quentíssimo. Na perfumaria, né? No portfólio da Dona Avon. E já levou medalha de bronze. Eu adorei esse perfume. Na minha pele. Estou contando a minha experiência. Ele fixa e projeta bem. Fixa bem. Projeta mais ou menos. Mas é um cheiro que me agradou muito. E eu nem pensei que eu fosse ficar tão apaixonado por ele. Porém, levou a medalha de bronze. E a terceira colocação. Né? Enfim. Próximo. E segundo lugar. Levando medalha de prata. Tchan, 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 tchan. Calma. Fiquem até o final que vocês vão se surpreender com o primeiro lugar. Segundo lugar ficou. Farway Glamour. Levou a segunda colocação. E a medalha de prata. Eu não disse pra vocês. Olha o vídeo. Desse tamanhinho. Trazendo 18 perfumes. Sem muita enrolação. E vamos ao próximo. Primeiríssimo lugar. Que levou medalha de ouro. Como sendo o perfume mais amado. E mais usado. Da dona Avon. Em 2019. E esse, gente. É o meu terceiro frasco. Eu já usei dois intensamente. E maravilhosamente. E esse já é o meu terceiro frasco desse perfume. que levou a primeira posição. E em primeiríssimo lugar. Como mais usado e mais amado da dona Avon. em 2019. E ficou o meu queridíssimo. Farway Rebel. Maravilhoso. Eu continuo sendo fã do primeiro. Tá, gente? Do tradicional. Porém, eu usei muito esse daqui. Esse daqui arrematou meu coração. Nesse ano de 2019. Tanto é que é meu terceiro backup. E eu ainda vou ter muitos mais. Enquanto a dona Avon estiver vendendo. Esse bonitinho. Eu vou ter na minha coleção. Então, primeiro lugar. Farway Rebel. Então, são esses, gente. Os 18 perfumes mais usados e amados. Em 2019. De quem? Da dona queridíssima e maravilhosa Avon. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Que ficou desse tamaninho. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.